E aí, gente, tudo bem? Hoje é domingo e a gente tá estudando, mas eu dei uma paradinha pra mostrar pra vocês a unha da semana. Aqui eu fiz a parte da francesinha, né, com meu carimbinho e com o bianco puríssimo. Passei uma camadinha do cristal, que é esse perolado lindo da Risqué, e duas camadas do renda tule, né, gente? O carimbinho eu já mostrei pra vocês, né? A francesinha fica bem mais fácil de fazer com ele. O meu já tá velhinho, sudinho, porque eu uso o mesmo e o resultado foi esse aqui, gente. Porque a francesinha, essa unha com alongamento aqui, a história é outra. Vou fazer um vídeo contando tudo sobre esse alongamento que eu fiz aqui, tá bom? Ah, gente, e a novidade, né? Esse óleo secante da Risqué aqui, ó, que promete secar em 50 segundos, gente, é real. É simplesmente maravilhoso esse óleo secante. Pessoal, se inscreve e deixa o seu like. Beijo!